A Organização Militar do Atlântico Norte acredita que a queda do presidente sírio Bashar al-Assad vai ocorrer em breve. Penso que o regime de Damasco está perto do colapso. Acho que é apenas uma questão de tempo. O secretário-geral da OTAN, Anders Rasmussen, condenou também duramente o disparo de vários mísseis de curto alcance na Síria esta semana. Ele afirmou que a utilização desse tipo de arma demonstra que o regime pouco valoriza a vida dos sírios. A OTAN exigiu também que o governo inicie imediatamente os procedimentos para uma transição política no país.